Beleza, galera? O Lonely, ele tá aqui no Discord e ele não tá me ouvindo. Eu falei pra ele que eu ia pegar um copo d'água e é o seguinte, mano. Aqui a gente tem essa casinha de construção com a cor azul, que vai ser a minha. E também tem a na cor rosa, que vai ser a dele. O que ele não sabe, mano, é que eu vou tá vendo a construção dele o tempo todo usando uma câmera. Eu vou deixar ali em cima, velho. Eu duvido que ele veja isso, mano. Então vamos jogar aqui, ó, pra poder fazer a câmera, tá? Ó, eu vou deixar a câmera. Muito aqui em cima, ele não vai ver, mano. Tá muito no cantinho, ó. Pera, eu vou deixar... Ai, pera. Tem que colocar um bloco, ó, acho que assim, galera. Assim. Fechou. Aí se eu quebrar, a câmera continua aqui, mano. Aí, beleza. A câmera já tá posicionada. Galera, eu duvido que ele veja aquilo ali, mano. Eu duvido. Aí vamos jogar aqui, ó, o visor da câmera. Aí eu vou jogar aqui, ó. Com isso, galera, esse visor tá conectado com a câmera. Eu deixei exatamente a câmera aqui em cima, que é por onde ele vai entrar. Se tivesse ali, cara, ele ia ver. Aqui ele não vai ver. Por favor, ele não fez isso não, mano. Aí, galera, da minha casinha de construção, eu consigo ver o que ele tá fazendo. Só pra... Só pra precaução, vamos fazer o seguinte, véi. Eu vou botar um comando aqui, ó. Que não aparece, é... Os comandos que ele tá usando, ó. Porque vai que ele vê usando um comando alguma coisa. Aí, beleza, galera. Tudo certo, então, mano. Eu vou até deletar essa câmera aqui. Vai que eu mostro na mão sem querer. E agora, vamos chamar ele pra gravar. Isso aqui vai ser muito legal. Beleza, Lonely. Hoje, eu te trouxe aqui, mano, pra poder fazer uma batalha de construção. Uhul, aí sim, hein, Guizão? É, mano. Só que o tema é muito legal. Aqui dentro, a gente tem temas bem variados. Dá uma olhadinha aí, mano. Tem desenho animado, brinquedo, jogo. Ou seja, o tema que cair, a gente vai construir ou um jogo, ou um desenho animado, ou um brinquedo. E a melhor parte, mano, é que é qualquer um desses. Tipo, sei lá, tu pode fazer Bob Esponja, eu posso fazer Dragon Ball. A gente não vai saber qual coisa o outro tá fazendo. Mano, a ideia é essa. A gente só vai saber na hora que a gente for olhar a construção do outro, aí sim, mano. Exatamente, mano. E pra poder construir, a gente vai ter cinco minutos. E aí? Cinco minutos, velho. Tá preparado? Ah, eu tô preparado sim, Guizão. Vambora que eu quero ver qual vai ser o primeiro tema, hein. Vamos lá, então. Sortei aqui o primeiro tema e... E foi o quê? Jogo. Jogo. Beleza, mano. Vamos lá, então, fazer o jogo. Cada um entra aí na sua portinha. Eita, peguei o tema sem querer. Fecha a porta. E, Lonely. Oi. Valendo, mano. Vamos lá, então, mano. E aí, Lonely, qual o jogo que a gente pensou em fazer, velho? Cara, eu pensei em um jogo muito da hora aqui, que eu espero que a ideia fique boa. É um jogo que eu gosto, é um jogo que eu gosto. Tá, mano, é um jogo que tu gosta, mas é o quê? É de PC, é de Playstation, é de quê, velho? Tem no PC, tem no Playstation, não é exclusivo de plataforma nenhuma. Nossa. Ah, mano. Enquanto você ver, eu acho que você vai gostar, hein. Mano, eu agora fiquei curioso, velho. É, ficou? Fiquei, mano. Eu realmente fiquei sem entender. Tá, eu tô fazendo aqui também, velho. Tá, eu... Qual é o seu jogo? Ah, mano, o meu, falar para tu que, assim como o teu, ele também tem várias plataformas. Hum... Beleza. Ô, imagina fazer Minecraft e só botar um bloco de terra nos fãs. Aí não, hein. Aí não, velho. Aí é só coisa boa. Vou fazer mais ou menos assim. Ah, e lembrando, são cinco minutos para construir e a gente ainda tem quatro minutos. Fica tranquilo, ainda tá valendo. Tá, então, por enquanto... Ah, eu fiz torto. Ah, nossa, tá fazendo o meu aqui também. Deixa eu ver se tá ficando legal. Mano, até aqui o meu tá ficando legal, velho. Eu acho que eu tive uma boa ideia. É, então, eu tô gostando disso aqui também, eu tô gostando. Mas, ó, pior que no começo eu não tinha pensado não, eu tava... O que será que eu faço? Mas aí me veio na cabeça aqui, olha só que bonito. É, mano. Tá, deixa eu colocar isso aqui. Mano, o meu tá ficando interessante, velho. Ah, eu já sei. Eu tive uma ideia bem legal aqui de decoração que eu posso fazer, mano. Muito top, muito top. Tá, eu espero que tenha tempo de eu fazer tudo que eu quero, velho. Na moral. Eu também, velho. Se der tempo, vai ser muito legal. Tá, eu tenho que fazer só uma decoração aqui no meio. Ah, calma. Nossa, mano, tá ficando top. Ah, tá ficando da hora, tá ficando da hora. Pode trocar o chão também? Pode, pode. Fica à vontade. Só não troca a b... Não, você pode trocar a bordinha também, tudo que sabe. Eu acho que a bordinha não precisa, não. É, deixa a bordinha ali, mano, porque a bordinha tá bonitinha. Exato. Tá, velho. Eu tô fazendo... Mano, eu tô fazendo até um negócio da hora aqui, velho. Quero ver... Ah, o meu não tem como você não acertar quando você vê, velho. É impossível. O meu também, mano. O meu é algo, tipo assim, bem conhecido. Ah, é? Hum, gostei. Tá, mano. Eu vou pegar um comando aqui, mas só pra usar como construção, tá? Deixa eu... Eu vou precisar de uma cabeça, sabe? Aquelas cabeças de decoração? Ah, sim, sim. Tô ligado, tô ligado. Deixa eu pegar uma coisa aqui, velho. Vai ficar muito da hora, mano. Ah, dá pra usar esses dois blocos aqui. Olha que legal. Olha só. Será que é bom? Vai ficar da hora. Vai ficar legal? Vai, vai ficar da hora. Ah, que legal, mano. Tá, mano. Deixa eu pegar esse aqui. Isso, ok. Eu tô pegando o comando. Cadê, velho? Não tô encontrando. Calma. Aí, achei. Achei, mano. Achei. Já achou? Já achou? Ah, eu fiz errado. Não, 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 não. Não pode fazer errado, não. Pode fazer errado, não. Tá, mano. Aí eu vou ter que pegar um comando de bloco pra poder usar o comando. Nossa, mas isso aí vai te tirar um tempo, hein? Não, tá tudo bem. Mas, mano, só falta um minuto e trinta segundos. É o quê? Sério? É, velho. Não, não, não. Não vai dar tempo, não. Beleza, mano. Coloquei aqui o que eu queria. Não, 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 não. Velho do céu. Mano, o meu até que tá ficando... Não, o meu tá muito legal, velho. Sério, eu não sabia que era tão criativo assim, mano. Ah, mano. Não vai dar tempo, meu. Não vai. Calma, mano. Relaxa, relaxa. Não, velho. Tô tranquilo por enquanto. Tô tranquilo. Calma. Tá, eu também tô tranquilo. Nossa, mano. Eita, o meu tá torto. Meu Deus. O que é que eu faço? Tá, bem legal. Ficou fácil. Ah, não, velho. Lascou, lascou. Calma. Ficou certinho, ficou certinho aqui. Ah, velho. Tá, eu vou cancelar isso aqui então. Faltam cinquenta segundos, velho. Cinquenta segundos? Ah, não, não, não. Aqui. Eu fiz errado, eu fiz errado, eu fiz errado. Ah, mano. Tá, eu vou trocar esse daqui. Beleza, assim ficou muito melhor. Nossa. Quero rápido, 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 rápido. Eu ia trocar o chão. Todo mundo dá. Rápido. Calma, falta trinta e cinco segundos. Fica tranquilo. Calma, calma. Não, 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 não. Não, trinta e cinco, ainda assim é pouco, ainda assim é pouco. Colocar aqui assim. Nossa, mano. Que ideia genial o time, velho. Não, 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 não. Pera aí. Fazer assim, ó. Desbloque não. Beleza. Vinte segundos. Não. Calma, calma. Eu acho que o meu, eu terminei já, velho. Ah, mano. Meu, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu queria, não. Tá, vamos, hein. O meu, eu já terminei, mano. O meu tá tudo certo já. Tá, calma que eu vou só fazer isso aqui. Um. Acabou. Acabou o tempo, Lone. Mas, beleza, mano. Acabou o tempo. A minha construção tá pronta. Eu espero que a tua também seja pronta. Vamos sair pela portinha, todo mundo, tá? Tá bom, tô chegando, hein. Vamos sair, deixa eu sair tudo bem, beleza. E agora, velho. Mano, vamos começar pela tua, pode ser? Tá, vamos começar pela minha, então. Vamos lá. Tá, vamos ver o que fez a... Ah, não. Mentira. Pera aí, mano. Pera aí, velho. Que isso? Isso aqui é um campo de futebol? É um campo de futebol. Mano, que da hora. Mano, eu não acredito nisso, velho. É, é isso mesmo. Pera, pera. O que é esse negócio aqui no chão, sinalizador? Ó, o sinalizador, ele simboliza um boost. Um boost? É. Não entendi, mano. Não, não é possível, Guizão. Não é possível que você não percebeu. Pera, pera. Não, é sério, eu não entendi. É sinalizador. O que é que tem ele, mano? É o goleiro? Não, Gui. O goleiro é esse aqui, ó. Tá aí, sinalizador aqui. É o quê? É um boost. Como assim, um boost? Que fica pelo mapa do jogo. Ah, pera, pera. Então qual seria o nome do jogo? Agora, sério, eu tô perdido. Meu Deus, Gui, eu fiz Rocket League. Ah, Rocket League. Ah, mano, agora eu entendi os carrinhos, velho. Ah, velho, eu não me liguei que era Rocket League. Ah, mano, é que é os boost. Mas falar pra tu, velho, que a gente teve uma ideia um pouco parecida. Vem aqui, mano. Ih, calma, que agora eu tô curioso pra ver o seu. Foi um pouco parecido. Olha isso. Nossa, eu fiz futebol também. Eu fiz, mano, só que fiz futebol de verdade. Olha o que os caras jogando, ó. Olha a bolinha. Sim, velho. Olha que legal. A gente fez a barra de bloco de ferro também, meu Deus. Velho, qual a chance, mano? Mano, que dorou. Mas ficou bom, hein? Eu gostei, gostei, gostei. Ficou top. Mas e aí, vamos lá pro próximo tema? Vamos, vamos pro próximo tema, Guizão. Vamos lá, mano. Beleza, Lonely. Vamos lá, então, pro segundo tema, mano. Eu vou deixar de apertar dessa vez. A gente tem aqui ainda brinquedo e desenho animado. Vamos ver qual é que vai ser, hein? E veio... Pega, pega. Brinquedo. Nossa, brinquedo. Beleza, mano. Só ligar o timer aqui, né? Pera aí. Já pode entrar no teu lado. Deixa eu entrar no meu também. Vamos embora. Vou pegar o papel fora, o brinquedo. E, mano, valendo. Cinco minutos pra poder fazer um brinquedo aqui no Minecraft. Qual será o brinquedo que a gente vai fazer, velho? Ah, mano, eu tô com um na cabeça, velho. Qual será, mano? Velho, pior que eu também tô pensando em um, velho. Que eu, sei lá, acho que era um dos meus brinquedos favoritos, mano. E até hoje é um brinquedo que sempre tá em alta. Hum, eu acho que sei o que é. Será? Será? Eu vou fazer esse brinquedo porque eu acho que é bem tranquilo de construir ele aqui no Minecraft. Porque, mano, eu acho que é um dos mais fáceis que tem. Nossa. É, eu acho que é, mano. Tá, velho. Vou usar esse bloco aqui. Acho que tá ficando legal. Eu não... Tá, já sei, já sei, já sei. Ô, Lonely, já se passou 45 segundos, mano. Ai, eu não fiz nada. Nossa, mano, eu já tô começando aqui. Tá, tá, tá. É que eu tava separando os vlogs, tava separando os vlogs. Calma. Tá. Tá, beleza. Eu acho que eu vou fazer assim. Mano, já se passou o primeiro minuto, velho. Nossa, mano, tá muito rápido. Não, esse problema tá rápido mesmo, mano. Tá, velho. Eu tô começando aqui também. Hum... Tá, velho. Tá, beleza, beleza, beleza. Esse tempo tá atrapalhando, velho. Precisa ficar nervoso o carro do tempo. É, mano, fiquei. Calma, calma. Vai piorar. Aí não. Tem que botar pressão no adversário, sabe? Desconcentrar ele. Que isso, mano. É, fi, tá louco. Tá, velho. Eu acho que eu sei o que eu vou fazer, mano. Tá, tá, tá. Eu vou ter que usar isso aqui. Se eu não conseguir terminar esse, eu fico triste. Mano, eu também, velho. Eu pensei numa coisa muito legal. E, tipo, tem total a ver com o brinquedo, mano. Aham, exato. Nossa, se a gente pensar uma coisa parecida de novo, mano, não é possível. Não, mano. Aí, aí é pra laje, né? Só pode. Mano, tá, velho. Eu vou dar, eu vou dar um... Eu vou dar uma dica, mano. Uma dica, tá? Tá. Do que eu tô fazendo. Essa coisa que eu tô fazendo é um brinquedo, tá? Realmente é um brinquedo. Porém, ele é de um filme. O meu é isso. Tá, vou dar uma dica do meu, então. Tá. Ele é um brinquedo. Realmente um brinquedo. O meu também. E é de um filme. Não. Tá. Mano, eu acho que talvez a gente possa estar fazendo algo do mesmo filme. Eu tenho certeza disso. Talvez. Mas, é... Talvez não seja a mesma coisa. É, pode não ser o meu de personagem, mas eu tenho certeza que é do mesmo filme. Eu também tenho certeza que é do mesmo filme, mano. Só pode, só pode, velho. Só que o meu não tá ficando muito legal, não, velho. O meu também não. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Falta 1 minuto e 50 segundos, velho. Não vou terminar, não! Eu também não vou terminar, mano. Eu vou deixar o meu de qualquer jeito aqui, velho. Ah, mano. Não, eu queria terminar. Eu acho que eu fiz muito grande o meu, mano. Eu também, eu também. Eu acho que o meu tá muito grande, velho. Nossa, velho. Ih, é muito detalhe. Ah, não, mano. Mentira que tu também é muito detalhe, velho. Meu Deus, a gente tá fazendo o mesmo... Mano, não, não. Não é possível, velho. Não é possível. Ah, cadê? Ah, velho. Falta 1 minuto e 30, mano. E eu ainda tô na perna dele. Ah, que isso. Aí já é demais. Eu tô fazendo o detalhe do peito. Não, eu tô na perna, mano. Calma aqui, aqui e aqui. Tá, eu vou tentar acelerar. O meu vai sair um pouco feio, mano. Mas eu tô tentando. O seu... Você tá dizendo que o seu vai sair feio? O meu vai sair incompleto. Não, mas o meu também... O meu vai sair feio porque tá incompleto, entendeu? Eu tô acelerando tudo que eu posso aqui, velho. Mas vai ficar muito feio, mano. Nossa, mano. 1 minuto, velho. 1 minuto. Não dá, não dá. Não vai dar. Não vai dar tempo, não. Não vou conseguir fazer o capacete. Ah, não. Ah, não, mano. A gente tá fazendo o mesmo. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Não é possível, velho. Não é possível. Não como, velho. Olha isso. Não é possível. Nossa, velho. Eu fiz até um detalhezinho legal aqui. Que isso, mano. Só que, velho, é porque eu demorei muito pra começar nessa, velho. Eu também. Aí isso atrasou. Quando eu falei naquela hora, eu não tinha feito nada ainda. Eu tô me lembrando que eu fiz. Nossa, mano. Atrasou total, velho. Ai, eu preciso disso daqui. Cadê o banco? Mano, 30 segundos. Ah, mano. Que triste. Ah, velho. O meu ia ficar tão legal, acho, mano. É, então. Ia ficar mó legal se tivesse terminado, velho. Tá, velho. Calma, calma, calma. Eu vou falar rápido. 15 segundos, mano. Ah, velho. Como é o nome daquele negócio, mano? Tá acabando o tempo, velho. Não, pera. 10 segundos, mano. 10 segundos. Sem braço. O meu tá com o braço. Mas o meu tá sem cabeça, mano. Não, não tem cabeça. Acabou. Acabou o tempo, mano. Acabou. Já era. Lohan, vamos sair lá. Beleza. Tá parecendo uma mão. Mano, como da outra vez, a gente começou pelo teu. Nessa, a gente vai começar pelo meu, beleza? Bora, bora, então. Bora. E eu fiz isso daqui, ó. Mano, dá pra saber que boneco é esse, né? O Buzz tá parecendo cientista. Mano, eu comecei a fazer o Buzz Lightyear. Aí eu fiz até... Ele não tem os botãozinhos, né? Que ele tem um botão vermelho que abre o capacete. Eu até coloquei os botões aqui, mas faltou fazer a cabeça, velho. Aí ficou desse jeito, mano. O meu, assim, o meu ele tem a cabeça, sabe? Você vai ver, mano. Você vai... Tá, vamos lá ver o que, velho. O meu tá parecendo um Among Us. Mano... Velho, o meu ficou muito bom, mano. Ah, mano, mas tá parecendo um Among Us. Ele não tem braço. Velho, mas eu curti, mano. Eu acho que ficou melhor que o meu. Adorei teu Buzz, mano. Muito top de detalhe, velho. Ah, mano... Valeu, valeu, valeu. Não, não, top. Top. Adorei essa construção. E agora, vamos pro último tema, que é desenho animado, né? Só sobrou esse. Mas primeiro, a gente tem que limpar as construções, né? Vamos dar o comando aqui pra limpar tudo? Vamos, vamos limpar, vamos limpar. Caraca. Mano, como assim? Coxa. É, porque... Mano, quando eu falei brinquedo, eu tava pensando em fazer Lego. Aí eu fui lembrar... Ah, mano, tem um Power Story. Então me vai lançar o filme do Buzz Lightyear. Eu vou fazer o Buzz. Quando você falou que era um brinquedo que tava em alta até hoje, eu não ia conseguir que ele ia fazer Lego. Eu ia fazer Lego, mas eu pensei no Buzz Lightyear depois, mano. Tu viu o Panasol filme dele, o novo? Eu vi, velho. Eu só não gostei porque eles vão trocar o dublador. É, mano. Ah, mas pode ficar dentro da casa, porque a gente já sabe o tema. Beleza. Vai ser o Guilherme Briggs. É, mano. O Guilherme Briggs é muito bom, velho. Vamos lá. Vamos lá, então, mano. Um, dois, três e... Valendo. Valendo. Pode fazer o desenho animado, velho. Esse aqui, eu já tô com a ideia na cabeça do que é que eu vou fazer, mano. Eu também. Esse aqui, eu já tava com a ideia desde que a gente pensou no tema desenho animado, mano. Mano, esse desenho, sei lá, eu assisti ele a infância inteira e, tipo... Eu acho que é bem tranquilo fazer ele aqui no Minecraft. Gui, a gente tá pensando na mesma coisa de novo, Gui. Será? Não é possível. Não é possível. Ah, aham. Tá. É um personagem que eu gosto muito de imitar a voz. Tá, esse aí eu não sei imitar a voz. É um pouco complicado. Hum, será, mano? Será? Será, mano? Não sei, não sei. Vamos descobrir, velho. Tá, eu já comecei aqui. Tá, eu tava pegando os blocos aqui, base. E vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer um que seja pelo menos legal. Ah, faltou outra cor. Eita. Tá, mano. Ó, já se passou 45 segundos. Mais uma vez. Nossa, eu passei 45 segundos colhendo bloco. Tá, velho. É isso mesmo que eu vou fazer, mano. Ok, ok, ok. Esse aqui, esse aqui eu tô sentindo. Esse personagem, mano, tipo... Cara, eu sou muito fã dele de verdade, mano. Nossa, eu também. Eu adoro. E também eu sou muito fã do dublador dele. Eu ia dizer a mesma coisa. Não, o cara que dubla... Ele é o meu segundo dublador favorito. O meu também, mano. O meu também. Porque o primeiro pra mim é o Guilherme Briggs. Pra mim o primeiro é o... Digamos que o enteado do Guilherme Briggs na dublagem. É o Orlando Drummond. Mano, eu não sei. Por que o personagem ele dubla? Ele dublou o Scooby-Doo. Ah, que da hora, velho. Tá, calma. Mano, eu amo as dublagens do Guilherme Briggs, velho. O cara é muito pera no que ele faz, mano. Então, aí justamente quando ele parou de dublar, foi ele que quis que o Guilherme Briggs continuasse dublando o Scooby-Doo. Nossa, velho. Essa eu não sabia. Legal. É, então. Eu gosto muito de dublagem. Eu sou um fã, então eu não te gostei de muita coisa. Top demais, mano. Ai, tá torto. Ô, louco. Tá, o meu tá ficando bem legal fazer isso aqui. Tá, e isso. Ah, agora eu tô na dúvida, velho. Esse meu tá ficando bom ou não. Cara, eu tô com medo do tempo. Vai ficar que nem o Buzz. Vai ficar incompleto. Mano, faltam dois minutos e quarenta segundos, hein? Ai, não. Eu só fiz a calça. Ah, não. Não. Eu falei que a gente tava pensando a mesma coisa. Ah, não. Não é possível, velho. Não é possível. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso. A mesma coisa. É, velho. É ele mesmo. Ah, não, velho. Tá, tu fala... Mano, só porque tu falou calça, eu já sei o que tu tá fazendo, velho. Então. Eu já sei o que tu tá fazendo, mano. Não tem como. Não tem como, velho. Os caras pensam muito igual. É impossível. Desde o primeiro tema. Mano, é impossível. É impossível isso, velho. A gente fez futebol no primeiro tema. Fez o Buzz no segundo, mano. E agora o nosso querido no terceiro. Tá, mano. Mas eu ainda não sei se é mesmo, porque tu falou que era fácil de imitar isso. É que eu acho difícil. Eu... É porque minha voz é um pouco fina, né? Então dá pra fazer. Ah, não. E tu falou que é fina, mano. Não tô acreditando nisso, velho. Não tem como não saber que é ele já, tá ligado? Ah, não, mano. Ai, velho. Ah, velho. Pior que no desenho eu já tava pensando nele, mano. No desenho? É, quando eu sabia que ia ter um desenho, foi o primeiro que eu pensei foi esse personagem. Eu também. Tá, velho. O meu, eu já tô acabando, mano. Ai, mano. Falta fazer um olho. Eita. Lembrei de negócio aqui, velho. Assim, ó. Mano, o meu tá muito feio, velho. E falta um minuto e doze. Eu acho que eu vou conseguir. Mano, o meu tá muito feio. Pera. Eu tenho que fazer alguma coisa pra salvar isso aqui, velho. Fazer isso aqui. Não sei se esse aqui vai parecer que tem uma monocêna. Assim tá melhor. Ah, mano. Vou perder isso aqui, velho. Ai, faltou verde. Faltou verde. Verde? É. Ué? Verde? Será que ele tá falando mesmo da mesma coisa? Será? Eu acho que... Ou você pode ter esquecido das partes verdes. É, mano. Agora eu fiquei na dúvida. Beleza. Isso é pra mim. Preciso dessa cor aqui, ó. Ah, não fiz braço. Não fiz braço. Ah, não, mano. 20 segundos. Não. Vai ficar sem braço. 20 segundos, velho. Ele vai ficar sem braço. Ele vai ficar sem braço. Mano. Não, eu vou deixar o meu assim mesmo. Tá feio. Tá feio. Mas eu vou deixar assim mesmo, velho. Nossa, o meu ficou feio. O meu ficou feio. Acho que o meu ficou melhor. 10, 9, 8. Não. Mano, o meu tá horrível. O meu tá horrível. 5, 4, 3, 2. Começou até chover. E acabou o tempo. Consegui. Tá. Acabou o tempo. Deixa eu tirar a chuva. Eu consegui. Não acredito. Beleza, mano. Tirei a chuva aqui. Vai lá. Pode sair da casinha. Já tô até saindo aqui. Calma aí. Cadê você? Tá, velho. Deixa eu até tirar os blocos da mão que eu usei. É, eu já tirei antes de sair. Mano, vamos começar pela tua, porque na outra a gente começou pela minha. Tá, vamos lá. Você tá pronto, mano? Tá, eu tô pronto. Vamos ver. Mano! Não, 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 não. É ele, né? É ele, né? É, eu fiz ele também. Mas, mano, o teu tá muito bonito, velho. Valeu, Guizão. Que isso? Mano, muito bom. Muito bom. Desce aqui e vem ver o meu, velho. Tá, vambora, vambora. Vem ver, mano. Cadê? Olha aí. Eu ainda botei a espátula na mão dele, velho. Eu usei literalmente o bloco de esponja, mano. Cadê a calça? É, não tem, mano. Ele tá pelado, velho. Eu não consegui fazer a calça. Ô, Lolen. Mas tem uma coisa, mano. Tem uma coisa, velho. O quê? O quê? O quê? Mano, nesse vídeo a gente fez tudo parecido, velho. É verdade. A gente fez a primeira rodada. A gente fez futebol. Só que o seu foi de jogador e o meu foi de carro. É. A segunda a gente fez Toy Story, que foi o Buzz. E a terceira a gente fez o Bob Esponja. Que isso, mano. Vai, vem cá, velho. Ô, Lolen. Tu tava conseguindo entrar na porta. Lolen. Oi. Olha pra cima lá. Leandro, cantinho. O que é que você... Aquilo é uma câmera. Mano, é porque tu não tá com a textura. Mas isso aqui é uma câmera. E tá vendo isso aqui na minha mão? Ah, não. Quando eu clico com o botão direito, eu consigo ver tudo que tu tá fazendo, velho. Ah, mano. É por isso que era tudo parecido, Lolen. Ó, eu tô te vendo daqui de cima agora, mano. Dá um tchauzinho pra câmera. Mano, que a gente chega aí. Ah, não. Ah, mano. Mano, foi muito estratégia, velho. Lembra que eu pedi pra tu escolher uma cor azul ou... Sei lá. A tu escolheu uma cor que tu falou roxo. Aham. Ah, eu coloquei o roxo aqui pra... Esse aqui, seu, teu. Eu coloquei justamente nesse canto, mano. Porque se fosse naquele canto, tu ia perceber, né? Aqui, tu nunca ia olhar. É, daqui eu não ia pensar em olhar pra cá. E toda vez que eu tava construindo aqui, eu tava olhando pra baixo. Então, Lolen, você foi trollado com sucesso, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Como assim? Que isso, velho? Me joguei demais, me joguei demais. Isso, mano. Então, galera, como deu pra ver, essa trollagem funcionou. O Lolen, ele caiu que nem um patinho, mano. Coitado dele, velho. Ele pensou que era por conhecimento. Ah, mano, mas é porque... Ah, mano. Mas faz nenhum sentido. Foi legal, foi legal. Então, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembra, o canal do Lolen na descrição, beleza? E é isso, mano. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Falou! Falou! Tchau! 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 Tchau!